Eu não sei dizer o que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que isso quer dizer Eu não sei porquê Eu tenho nem dizer Que amo você Se eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não refere O que possa parecer Se eu digo siga O que quer que eu diga Você não vai entender Mas se eu digo venha Você traz a linha Eu vou acender Mas se eu digo venha Você traz a linha Eu vou acender Se eu digo pare Você não Eu vou acender O que possa parecer O que possa parecer Eu vou acender Mas se eu digo venha Você traz a linha Você traz a linha Eu vou acender Eu vou acender Eu vou acender Eu vou acender Eu vou acender